Oi, você está no IPCN. Seu vídeo do Desmamou já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! É um belo presente para dar para as pessoas. Não parece, mas é barato. Fala, galera. Marcelo e Programa Mamando. Vocês estão vendo aí na imagem o cubo? Esse cubo é maravilhoso, da Paulistânia, uma cerveja artesanal. Para quem não conhece, recomendo bastante. Meu, esse cubo vem quatro garrafas. As garrafas estão na geladeira. Eu vou só abrir para vocês verem. Então você tem aqui, você tem todo o cubo de cerveja artesanal. Está vendo? Você tem todas as cervejas Paulistânia. Você abre ele. Não sei nem se cabe na tela do... Estou filmando aqui agora. Mas você tem cada cerveja com cada... Tem a larga artesanal Puro Malte. Está vendo aqui? Que é a Marco Zero. Caminho das Índias, Trem das Onze, Pátio do Colégio. Aqui tem todas as cervejas. Só que não vem todas as cervejas aqui nesse cubo. Vem quatro. Vem quatro cervejas aqui dentro. Abre aqui por cima. Meu, é um baita presente para você dar para uma pessoa. E por incrível que pareça, tá? Isso aqui custa menos de R$50. Então cada cerveja sai menos de R$12. Meu, é muito legal. Vale muito a pena dar esse cubo aqui. Vou tirar o cubo e colocar as cervejas, hein? Atenção. Então a gente tem aqui o que veio nessa caixa, basicamente. Veio a Ipiranga, Via do Dutxá, Caminho das Índias e Trem das Onze. Então vieram essas quatro cervejas. A gente vai começar pela Ipiranga. O copo não vem, tá? O copo eu já tinha e o copo não vem. A gente vai começar pela Ipiranga, que é uma Strong Beer. A Lager é uma Wood Red. Uma cerveja Strong, uma cerveja forte. Então deve ser uma cerveja muito gostosa. Vamos deixar as garrafas aqui do lado e vamos fazer a Ipiranga. Como tá escrito no rótulo dela, uma cerveja escura, uma espuma forte pra caramba, presente. Uma espuma não é branca, uma espuma bege, bonita pra caramba. É uma cerveja de 7.2 de teor alcoólico. Aqui no rótulo dela diz que acompanha pratos robustos e picantes. Então deve ser uma cerveja bem forte, tá? Vamos tomar pra ver. Deixar a caixa aqui atrás pra ficar parecendo, né? Nossa! Um aroma bem adocicado. Forte. Caramelo. Queimado. Forte. Bem forte. O IBU 30, 30 e pouco. Pega no céu da boca. Encorpada a cerveja. Forte, pesada, amarga. Puta cerveja boa. Que cerveja gostosa, cara. O aroma dela é muito louco. Porque é um caramelo queimado. Sabe quando você deixa queimar um pouco o açúcar na panela? É esse cheiro que vem. Bem amarga. E ela rebate muito com esse adocicado do aroma. Fica um gosto muito louco. Uma cerveja muito gostosa, cara. Bem forte. Pra quem gosta de cerveja forte, um prato cheio. Cheiaço. Segunda que a gente vai experimentar agora é a viaduta do chá. É uma American Hope Lager, tá? Com erva doce. Desculpa, com erva mate. Erva doce porra nenhuma. Com erva mate. Então é uma cerveja muito frutada. 5% do ar alcoólico. Não é tão alto quanto a Ipiranga. Ipiranga bem forte. Vou mostrar uma tampinha pra vocês. Que vocês não viram. Ó, tampinha. Todos iguais. Tá aí. Uma cerveja clara. Mais clara. Uma espuma legal também. Não tem cara de ser tão forte assim. Tão pesada quanto a Ipiranga. O aroma bem suave. Frutado. Bem, bem suave mesmo. Cerveja amarga. Pouco amarga, mas amarga. Seu Iberula pelos seus 20 e pouco. Uma cerveja bem diferente. Por causa da erva mate. Deixa uma refrescância engraçada na cerveja. Completamente diferente da Ipiranga. Ipiranga é uma cerveja forte, pesada, amarga. Essa aqui, o amargor dela vem e vai embora rápido. O amargor da outra fica. Ele machuca. Mas é boa. Esse aqui já é um amargor mais suave. Ele pega, bate e vai embora. O aroma dela é bem suave. Frutado. Bem suave mesmo. Cerveja leve. Ela é amarguinha, mas ela é leve. Isso que é engraçado. Tá? Então tá aí. Mais uma. Que é a... Viaduto do Chá. Uma cerveja... Uma... Hope Lager. Com erva mate. Vamos pra próxima. Caminho das Índias. Uma cerveja... Leve. É uma Session Ipa. Com açafrão. Tá? A mistura que eles fizeram aqui nessa daqui. Então o alcoólico dessa aqui é 4.2. Uma cerveja com uma cor... Um alaranjado forte. Com espuma presente. Cara, é uma Session Ipa, tá? A cerveja tem que ser amarga. Ela não pode fugir disso. Ela tem que ser amarga. Não pode escapar. Ela é bonita pra caramba. Ela é um... Uma alaranjada. Um cobre bonito. O aroma não é de... De Ipa. Mas é bem frutado, tá? Seu Iberú lá pelos... Perto dos 40. 35. Aquele amargor de Ipa mesmo. Que fica na... Na boca. Ele amarra. Pega o céu da boca. E a língua. E fica amarrado. Maravilhosa, cara. Cerveja muito boa. Fica muito boa, meu. Tá? Pra quem gosta de... É de Ipa. Session Ipa. Cerveja assim. Prato cheiro, cara. Gostosa pra caramba. Só o aroma dela que não é muito agradável. Mas a cerveja é boa. Então tá aí, ó. Mais uma. Da caixa. Provado pra vocês. Do cubo. Então essa aqui é uma Paulistânia. Caminho das Índias. Tá? Vamos trocar a cerveja pra última. Trem das 11. Uma APA. Uma American Pale Ale. Com 11 lúpulos, diz o... Diz a fabricação dela. E 4.7 de teor alcoólico. Tá? Uma cerveja... Não é a mais leve realmente. Foi a... 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 Caminho das Índias. Que é 4.2. Tá? Então tá aí também. Uma cerveja com... Um cobre. Uma laranjada mais escuro. Que é a Session Ipa. Um cobre. Bonita. Vamos fazer um presente. Cara, o aroma... Ele é doce. Nossa, que engraçado. Lembra muito... Bolo. Engraçado. De novo, a cerveja amarga. Uma APA. Cerveja amarga. Amargor. E veio quase 30. Uma cerveja pesada. Forte. Gostosa. Uma cor linda. Cara, é um baita presente esse cubo. Esse cubo é um baita presente pra dar pras pessoas, cara. Nossa, recomendo muito. Ele é barato. Ele chama atenção. Vai marcar a vida da pessoa. Escuta quanto eu vou. Vai marcar a pessoa. Vai levar de ser sempre. Quando ela tomar uma Paulistânia. Muito legal. É um baita presente pra se dar, cara. Então tá aí. Mais uma provada. Treino das 11. Uma APA. Então tá aí, pessoal. As quatro cervejas que veio nessa caixa que eu comprei. Que eu recomendo muito pra vocês darem de presente. Então a gente tem aqui. A primeira, que é Ipiranga. A segunda, Viaduto do Chá. Caminho das Índias. E Treino das 11. Quatro cervejas completamente diferentes uma da outra. Vale muito a pena. Isso custa menos de 50 reais uma caixa dessa. Vem quatro cervejas. A caixa vem com várias histórias de cervejas. Esquicando cada cerveja. História da Paulistânia. O Lupro que é usado. Teor alcoólico. Cara, é uma baita caixa. É um baita presente pra se dar pras pessoas, cara. Escuta o que eu tô te falando. E é barato. Vou pegar essa daqui. Que foi a primeira que a gente experimentou. A Ipiranga. Pra terminar o vídeo. Muito boa. Muito... O aroma da queimada é muito gostoso. Curta o nosso vídeo. Assine o nosso canal. Não esqueça disso. Dá o like. Dá seu deslike. Espalha o vídeo. Divulga com os amigos. Vale a pena. E não esqueçam. Essa caixa da Paulistânia vale a pena. Foi comprada no Zafari, tá? Eu não vim em outro lugar. Eu só vi lá. Como eu já falei. Não sou patrocinador pela Paulistânia. Nem pelo Zafari. Mas é lá que tem. Custa... Na época eu comprei. Custa 48 reais. Tá? Deve estar mais ou menos nesse preço ainda. Curta o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Não esqueça disso. Paulistânia. 4 cervejas no programa. Beleza? Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.